Esse é o Acápsio, e nós vamos falar do caso da Bárbara Destefane, ou a Bárbara do canal Te Atualizei no YouTube, que é um YouTube com muitos seguidores, muita gente assiste ali, e por algum motivo ela caiu na mira do Xandão. Ela participou recentemente de uma audiência na Câmara dos Deputados justamente criticando a censura, criticando o PL 2630, e adivinha? Ela foi censurada logo depois disso, por ordem do Xandão. Então, vamos entender o que aconteceu nesse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por uma mãe que falou que não deixa eu ir para a Ucrânia, e meteoro de Pegasus, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Bárbara Destefane, acho que vocês conhecem ela. O pessoal que assiste o meu canal, assiste o canal dela também. É uma comentarista política de Belo Horizonte, muito inteligente, com conteúdo muito positivo, muito bom. E ela já foi censurada antes. Aliás, é curioso notar como é que surge esse negócio. A primeira censura dela foi retirarem a monetização do canal. Ou seja, ela trabalhava como youtuber. E sim, trabalhar como youtuber é trabalhar. Você tem um compromisso, você tem que produzir os vídeos e coisa e tal. E tiraram a remuneração dela. Uma punição que eu falei na época, uma punição que não existe em lugar nenhum. Não tem lógica nenhuma essa punição de retirar a monetização do trabalho da pessoa. De onde que tem isso? Que lógica que tem isso? Isso tudo porque ela estava fazendo críticas, na época, justamente à atuação do STF a favor do Bolsonaro e contra o Lula. Então, como todos os outros comentaristas que também sofreram essa punição, ela estava sendo acusada de fake news. Sendo que, de novo, não existia na época e continua não existindo nenhuma legislação brasileira contra fake news. Então, assim, fere o princípio da legalidade. Você tem que ter uma lei. A coisa só se torna crime no momento que tem uma lei que combine aquele crime. Você não pode dizer que a atividade é criminosa ou aplicar punições às pessoas se você não tem um crime de fato ali. A questão toda, é o que eu falo pra vocês, é o desespero na cabeça desses pessoas. Esse pessoal da esquerda está vendo o poder deles sendo erodido pela informação descentralizada. Então, eles atacam de forma visceral. Eles entendem que a coisa é um absurdo, não sei o que lá, que fake news. Sendo que, no final das contas, fake news, notícia falsa realmente, até existe, mas é muito menos do que eles pensam e tem muito menos influência, no final das contas, nessa história toda. Eles estão perdendo a capacidade de direcionar as massas, de influenciar na cabeça das pessoas. Não é por conta de fake news. É justamente porque as pessoas começam a conversar entre si e percebem o absurdo que é o que está sendo feito pelo governo. Particularmente pelo Alexandre de Moraes, lá no STF. Então, olha o que aconteceu com a Bárbara. Ela já vinha sendo punida há mais tempo, então ela não tinha mais a monetização do YouTube. Daí ela criou uma plataforma dela pra arrecadar dinheiro e continuou fazendo os vídeos no YouTube e coisa e tal. E agora os vídeos dela estão bloqueados no Brasil. Mas o curioso foi o timing disso. Em que momento que os vídeos foram bloqueados no Brasil? Justamente quando ela foi chamada na Câmara dos Deputados, num painel da Câmara, que falava justamente sobre a questão da censura. E ela, com muita razão, criticou a atuação do Alexandre de Moraes e criticou o PL 2630. As críticas ao PL são claras, são óbvias. Eu já as fiz aqui no meu vídeo também, no meu canal. E repito, do jeito que está o PL, é um absurdo. Praticamente proíbe mídia social no Brasil. Ele praticamente inviabiliza qualquer coisa e não tem nenhum efeito, no final das contas, na questão da desinformação, de fake news, no final das contas. Por quê? Porque a notícia falsa hoje em dia já é tratada. Você já tem os avisos no Twitter, o YouTube já tem regras na comunidade, já tem um monte de maneiras de você lidar com notícias falsas de verdade. O que eles estão querendo, na verdade, é a censura. É que só pode ser discutido aquilo que eles acham que é razoável. E nesse caso do PL 2630, parece que o Alexandre de Moraes já formou a jurisprudência na cabeça dele, que só se pode ser a favor do PL. Não pode dar opinião contra. Não se pode criticar o PL. O Google fez uma cartinha muito educada, explicando por que o PL era ruim e coisa e tal. Não, estão investigando os diretores do Google. Não pode. Como assim você está criticando o PL? O Telegram mandou uma mensagem também explicando por que o PL é ruim. E a gente já falou aqui essa mesma coisa. O que acontece? No final das contas, o que isso vai dar direito é o governo dizer que determinada coisa é fake news, sem ter que provar que é fake news e nem nada, e obrigar todas as plataformas de rede de tirarem aquilo. É de censura. É assim que funciona a censura. Como é que era a censura na época da ditadura militar? Você tinha um órgão censor que os jornais todos tinham que passar por ele. Antes de publicar qualquer informação, tinha que passar por ali. Então, se tivesse qualquer notícia que a ditadura militar brasileira não gostasse, simplesmente não era permitido que aquilo fosse publicado. Vários vídeos, vários filmes nunca foram exibidos, foram produzidos e nunca exibidos na época. Depois acabaram sendo exibidos mais tarde, mas nunca foram exibidos na época, justamente porque enfrentaram a censura aqui no Brasil. E é o que está acontecendo aqui. Você vai produzir o vídeo, a Bárbara pode produzir o vídeo dela, esse vídeo não pode ser tocado no Brasil porque o canal dela está impedido. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês para uma coisa que eu acho que é um erro, que algumas pessoas estão falando. Olha só, olha a Gazeta do Povo, o que está dizendo aqui. YouTube bane vídeos de influenciadora da direita. Não, olha só, vamos combinar aqui. O que aconteceu aqui foi que o Alexandre de Moraes deu a ordem para o vídeo ser banido. Não tem alternativa. O YouTube não tem como desobedecer uma ordem judicial no Brasil. Grandes empresas não têm como fazer isso, porque o governo iria com tudo contra elas, no dinheiro delas. O YouTube tem contas aqui no Brasil. A multa que ele poderia levar por descumprir uma ordem judicial dessa pode quebrar o YouTube no Brasil. Embora o YouTube seja muito rico, não tem lógica ele agir dessa forma. E além disso, seria uma contaminação da discussão. Por mais que o Alexandre de Moraes esteja extrapolando o papel dele como ministro do STF, ou até como juiz, de forma mais básica, o que ele está fazendo não justifica você fazer algo também contra esse sistema judicial. Só vai piorar as coisas. Só vai degradar ainda mais a discussão. E o fato é que ele está fazendo essas barbaridades todas porque eles estão desesperados. Eles estão percebendo. Aquilo que eu mencionei para vocês. Esse pessoal todo da esquerda, essa elite aristocrática socialista brasileira, achava que o problema era Bolsonaro. Que uma vez Bolsonaro fora do caminho, eles iam recuperar toda a capacidade de influenciar a discussão, de influenciar os brasileiros, iam recuperar a graça dos brasileiros. E eu avisei para vocês. Não, não vão. E já estou avisando de uma vez de novo. Eles vão perceber o golpe maior na eleição de 2024. Nessa próxima eleição, agora para prefeitos, eles vão ver que piorou a situação para a esquerda ainda devido a essa situação toda. Esperem mais censura ainda depois disso, que é justamente o desespero desse pessoal percebendo que o problema nunca foi Bolsonaro. Bolsonaro foi consequência da informação descentralizada e distribuída, das pessoas conversarem entre si, das pessoas trocarem informações e se perceberem imunes a essa influência da mídia centralizadora que você tinha antes desse aspecto. Então, entenda, essas grosserias do Alexandre de Moraes são absurdas. Lógico que são absurdas, porque se coloque na posição da Bárbara, ela trabalha como youtuber agora com os vídeos proibidos no Brasil. Por mais que algumas pessoas vão colocar certamente VPN para assistir os vídeos delas e coisa e tal, por mais que algumas pessoas façam isso, a verdade é que a grande maioria das pessoas ainda não tem o traquejo tecnológico de fazer esse tipo de coisa. Então, certamente ela vai ter uma audiência muito menor no YouTube. O que eu aconselharia a ela é justamente partir para outras plataformas também, outras plataformas que são mais difíceis. O Alexandre de Moraes emitiu uma ordem, como o Rumble, o BitChute, o Odyssey. Essas plataformas não têm escritório no Brasil, então elas teriam uma possibilidade de descumprir essa ordem no Brasil com um pouco mais de facilidade. Elas teriam menos possibilidade de sofrer represálias do Xandão. O YouTube não tem alternativa. Eu acho que é injusto criticar o YouTube por isso daqui. Ele não tem alternativa nesse caso. Foi uma ordem judicial. Agora, o absurdo é a ordem judicial em si. E veja, ela não estava inventando fake news, ela não estava falando propaganda, besteiras e coisa de tal. Ela estava numa sessão do Congresso discutindo a questão da censura. É onde? Isso que é a ideia da República, que você vai ter o Congresso onde as ideias vão ser discutidas e você vai chegar na legislação que atende a população de forma geral. Agora, não pode. Não pode criticar o PL 2630. É proibido esse tipo de coisa. Tem que só ser a favor do PL 2630. Olha que absurdo essa posição que nós chegamos. E aquilo que eu falo acaba ressaltando ainda mais o teor de censura que esse pessoal quer dar nesse tipo de coisa. Eles já estão apelando aí pra dizer que não, que o Telegram tem atividades criminosas e coisa de tal. Como se todas as redes, tudo, tudo tem atividade criminosa. Infelizmente, tem atividade criminosa por telefone. Vão proibir a telefonia também. Enfim, não tem jeito. Não é porque tem atividade criminosa que você vai censurar aquele meio de comunicação. É impossível esse tipo de coisa. Enfim, é o que eu falo pra vocês. Eu fico muito triste pela Bárbara. Eu não concordo com 100% das ideias dela. Aliás, parei de seguir ela justamente porque ela andou fazendo uns vídeos meio a favor da Rússia. Talvez pra defender a posição do Bolsonaro. Então eu parei de seguir ela já tem um tempo. Mas eu respeito a opinião dela. Acho um absurdo o fato de terem censurado o canal dela dessa forma. E mais do que isso. Isso daqui mostra o desespero desse pessoal. Tenham isso em mente. O Alexandre de Moraes não está super poderoso. Ele está desesperado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.